Te amo Deus, a Tua graça nunca falha Todos os dias eu estou em Tuas mãos Desde quando eu me levanto até eu me deitar Eu cantarei da bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Todo o tempo Tu és tão, tão bom Eu cantarei da bondade de Deus Tua bondade me seguirá, me seguirá Senhor Tua bondade me seguirá, me seguirá Senhor Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus